Música Música Agora vai ser o meu Sem saber o que fazer Vocês não me lhe vão compreender Vocês não me lhe vão compreender Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei 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 Cá estamos lá mais uma vez Coupa-noite de música Coupa-noite de festa e alegria Por isso cantamos nós mais uma vez Coupa-noite de música E é com gosto de adição Coupa-noite de festa e alegria 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 Coupa-noite de festa e alegria